A CIDADE ELEMENTO E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será assim. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Ah, vai saber. Olha isso! Um cara d'água? Você mora aqui? Ah, o apê é da minha mãe. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco! Polo! Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras É o elemento principal. Especiona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo cometa picante. Viu só? Ele gostou! Elementos Em junho Nos cinemas